Hoje no Minecraft o Pedro e seus amigos foram para uma casa abandonada O Pedro acabou tentando chamar os fantasmas e ele acabou sendo possuído Agora ele tá assustando todos os seus amigos O que será que vai acontecer? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Vamos logo gente, para de ser medroso Eu acho que minha mãe tá me ligando Então eu vou lá em casa atender ela Sua mãe não tá lá Vamos, vamos, vamos Mica, vamos logo Você prometeu que ia vir Essa aqui é a casa abandonada Vamos família, vambora, transporta aí Eu tenho que contar a história daqui Eu quero ir embora daqui já Vou contar a história gente dessa casa abandonada Há 5 anos atrás os hóspedes daqui desapareceram E nunca amaram, foi visto nessa casa E desde lá ninguém quis comprar e essa casa foi abandonada e tá apodrecendo Ah sim, era pra ajudar ou era pra atrapalhar? É pra ajudar A gente atrapalhou mais do que ajudar É pra ajudar Ó, pelo menos as luzes estão funcionando Então não vai estar escuro lá dentro Gente, vamos logo Torcer pra que esse... Gente, que ideia boba Quem que fica entrando em casa abandonada? É uma casa normal, olha Vamos logo, Mica A gente tem que explorar a casa Olha como é essa mansão, gente Olha, bonito, hein Madro, que você vai comprar ela? Ah, não vou comprar esse negócio não, meu querido Ó, tem um depósito de comida ali, Alex Posso comer? Nossa, o cheiro tá ruim Aqui tá tudo apodrecido Ah, horroroso Tá apodrecido É, mas eu falava Ó, quer de comer Nossa, tipo, o cheiro tá tão ruim Que tá quase no cheiro do Alex Meu Deus Nossa, eu vou sair daqui, gente Olha o tamanho dessa cozinha Essa casa é gigante Perdi até a vontade de comer depois dela Caraca Ó, tem até o elevador aqui, gente Tá funcionando ainda? Elevador? Funciona, tá bom agora Alex! Ah! Tá na vida? Funciona, funciona A extensão elétrica tá funcionando ainda Ó, gente Gente O que foi? Olha o que eu achei aqui Vamos jogar? Não, não, não Olha Não 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 Vamos jogar Ouija Tá maluco É tranquilo Gente, ó É um jogo que sabe do que? Maligno É pra gente começar com os espíritos Que espírito? Sete credo, tá amarrado Sete credo Ah, gente, vocês são muito medrosos Eu quero ir longe Se vocês não vão jogar, eu vou jogar sozinho Isso aqui é mentira Você vai jogar isso aí? Isso aqui é mentira, gente Todo mundo sabe que é fingimento Patrão, você tá louco? Ah, pelo amor de Deus Monsulho Vocês quer participar? Tenho certeza Eu tô louco Cuidado Jogar isso sozinho Dá coisa ruim Não dá coisa ruim nada Não pode Gente, agora é hora que a gente pode sair da casa e deixar o Pedro sozinho, né? Vambora Mas cadê o Pedro? Deixa eu preparar, meu filho Vambora Vamos dar um jeito Pra onde é essa aí, não é mesmo? É pra lá, né? É pra cá É pra cá Nossa, mas vocês falam como se eu estivesse enxergando você É aqui, Azizinho Tô me vendo, vem Tô te vendo, tô te vendo Não, ela é saída pra cá Não, Alex É pra cá É pra lá Calma, chega mais perto Aqui, ó Só seguir reto Pronto, é isso aqui Ah, tá Alô? Vou trocar da porta Mas 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 E agora? Ela que batou minha alma aqui Vai, rapaziada, vou dar uma conversa Voltei, minha alma voltou O que eu perdi? O que eu perdi? O que aconteceu, gente? Gente Gente, não dá pra abrir Abra sua porta Abra sua porta Abra sua porta Tem uma barricada Não consigo botar Meu Deus Meu Deus Eu cai, do segundo andar Pelo amor de Deus! Aaaaaah! 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 Gente, tem que ter uma saída daqui. Vamo ir embora. Aaaaaah! Ai! Eu quebrei a casa. Pera aí. Eu quebrei a casa aqui. Tem como eu recolocar o bloco aqui? Não tem, não! Ah, foi. Recolocado. Pronto. Você tá indo por que, Hugo? Onde é que eu vou ser bom hoje? Ah, ok. Encontrei. Aaaaaah! Pera aí que eu bati o dedinho. Acho que tá correndo do... E a psiqueira. Você sobe do solto. Meu cabelo, ele bateu dentro. Cadê ela? Eu vou sobrar todo mundo. Aaaaaah! Tá, gente! A Luísa senteu. Cadê vocês? Mica, tá muito quieta do meu gosto. Mica, cadê você? Você tava muito quieta. Ai... Você tava muito quieta do meu gosto. Cadê você? Eu tava com cabeça. Eu não tava com coisa boa, não. Aaaaaah! Tá onde, Pefi? Eu tô no segundo andar. Deixa eu agitar. Aaaaaah! Aaaaaah! Ai, eu tô jogando o quê? Aaaaaah! 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 Vem, Laranja! Vem, Laranja! 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 Aqui atrás tem Laranja! Vem! Vamos procurar a Mica! Todos vocês vão ser possuídos! Sai pra lá! Só te grato! Tá barrado! Possuído, possuído! Cara, você procura a Mica! Rápido! A gente bora daqui! Gente, eu tô na esteira! Ah, tá pra cá sozinho! Me segue aqui! Me segue, me segue sozinho! Me segue onde? Me segue, me segue, me segue! Ah, você fala como se eu estivesse chegando tudo, né? Não, tô aqui! Não! Eu tô segurando você! Tá, eu tô segurando o ar! Tô segurando o ar! Sobe, 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 sobe! Calma, Mica! Tô indo, tô indo! Tô indo! Fecha os olhos, abaixa a cabeça! Fecha os olhos, abaixa a cabeça! Eu tô fazendo isso mesmo! Abaixa a cabeça e fecha os olhos! Abaixa a cabeça e fecha os olhos! Tô indo! Deixa eu te ajudar! Aqui, sabe? Aqui, depois sabe? Oxi! Sobe! 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 Tá! Tá pra cá! Tá pra lá! Tio, cadê você? Eu quero te ajudar! Eu tô com o terceiro andar, eu acho! Subi o terceiro andar! Eu vou subir, eu vou subir! Oi, oi! Toque, 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 toque! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Oxi, Madulha! Vamos botar pra do nada? Tô aqui com você, tá? Tu não viu que os vidros quebrou? Volta lá pra dentro! Tá, tá bem! Sozinho! Ai, cara! Eu tô gostando muito! Ainda bem que eu fui possuído e agora eu posso assombrar todo sírio! Vambora, minha filha, vem! Tudo bem! Eu tô me divertindo muito assombrando esses dois, esses três, na verdade! Vambora, minha filha! Deixa eu guardar a roupa de lado! Tem que ir embora daqui! Fecha a porta! 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 Vem! 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 Pronto! Chegamos! Achei ela! Tá! Não vai pra lá, não! Não vai pra lá, não! Não vai pra lá, não! Volta! Sobe! 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 Ai, meu Deus! Eu não enxergo! Tá! Aqui, Vica, vem! Tá! Eu tamo aqui! Calma! Tamo aqui! Lá, chanta a metela! Veio tudo! Tá! Eu quero ir embora daqui! Eu também quero ir embora! Eu também quero ir embora! É a base até horizonte! Que eu já me liguei a vida! Que foi?! Desce! Desce! Vem, Vica! Nete! Nete! Tchau! Tchau, 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 tchau! Lutei! Pronto! É melhor vocês correrem! Tá! Se alguém tem uma saída, pro amor de Deus! Eu pensei em algum plano! Pensei em algum plano, pro amor de Deus! Eu quero ir embora! Encontra, sei lá, a chave! A chave! Alguma coisa! Fala pro Pernambuco esse negócio! Que acontece! É isso que acontece! PUM! Acorda, Vica! Se você achar ela! Eu me perdi de vocês de novo! Tá! Acorda, Vica! Tá! Encontramos aqui! Tá! Um aqui! Dois! Três! Tá ali o terceiro! Tá! Todo mundo aqui, né? Vocês todos! Vocês possuídos por mim! Sozinho! Vamos escapar dessa casa! Clever! Não, isso aí! Não, isso aí! Não, isso aí! Não, isso aí! Você só tem como escapar daqui! Claro que tem! Sobe! 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 Você tem o que fazer pra subir a saída pra cá, meu filho! Pera, pera! Eu ia se encontrar alguma coisa! Encontrou alguma coisa! Mica! Mica! Não confia! Não confia! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Eu tô de volta! E essa roupa tá suja aí? Eu tô de volta! Eu tô de volta! Falei pra não acreditar! Ôi, Mica! Meu soçadinho aqui! Gente! Gente! Essa trouxe era mesmo! Gente! Vem comigo! Vem, Mica! Vem cá! Você não vai sair daqui! Eu preciso que alguém abra a porta, por favor! Tá, 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 tá! Falou, falou! Vai chamar a atenção dele aqui, é bicho feio! Vem cá! Vem, Mica! Vem, Mica! Vem, Mica! Agora é a hora! Eu vou queimar esse café! Vem, Mica! Vem! Volta aqui! Volta aqui! Não! Você não vai sair! Não, não, não! Vem, Mica! Voltem aqui agora! Sai pra lá, é bicho feio! Não! Volte aqui agora! Volte aqui agora! Vá embora! Corre pra casa de alguém! Foi divertido! Agora, eu vou assombrar essa casa! Essa casa é minha agora! Eu possuo esse corpo e agora? Eu posso ficar aqui assombrando todo mundo que entrar na casa! Infelizmente eu não posso sair! Mas eu posso ficar por aqui!